Depois de 10 dias de buscas, hoje uma denúncia anônima levou a polícia até o canavial, onde estavam os corpos do empresário de barrinha e da funcionária dele. A família ainda tinha esperança de encontrar Camila Fernanda Guatelli com vida. A gente procurava em todo lugar, colocamos, denunciamos a polícia, procuramos no meio das canas, o carro estava sumido, a gente não encontrava o carro. A auxiliar de escritório desapareceu no dia 28 de dezembro junto com o patrão, Claudomiro de Oliveira, que era dono de uma empresa de caçambas em barrinha. Os corpos foram encontrados dentro do carro do próprio empresário no meio de um canavial em Guariba. A polícia já tem o nome dos suspeitos e sabe a motivação do crime. A investigação indica que o empresário era o alvo dos bandidos. Camila tinha 18 anos e ainda amamentava a filha de um ano. Ela pode ter sido morta porque viu o rosto dos bandidos. Ela, por se encontrar trabalhando junto com ele, era funcionária dele, provavelmente foi arrebatada porque testemunhou o fato dele ter sido pego ali.